A noite de ontem foi marcada pelo deslumbramento da plateia com as apresentações das escolas no 21º Festival de Novos Talentos de Tijucas. As instituições de ensino municipal, estadual e particular ao todo de 16 escolas apresentaram peças de danças baseadas nos diferentes gêneros musicais, que fizeram sucesso. O anfiteatro Leda Regina de Souza ficou completamente lotado com o público que foi prestigiar o tradicional festival. Alunos de diversas faixas etárias deram um verdadeiro show e encantaram o público. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação e integra a programação oficial dos 159 anos de Tijucas. Música